Soldier Nutrition é confiável, pessoal? Vou trazer pra vocês esse site que vende diversos suplementos com preço bem competitivo. A gente vê que tem promoção de frete grátis pra algumas regiões do Brasil. Eles parcelam até 6x sem juros. Se você comprar no Pix, tem desconto de 5% e também tem a possibilidade de você ganhar cashback de até 8%. Então isso tem atraído muitas pessoas por causa do desconto e da qualidade do produto. Mas será que esse site realmente é confiável? Vou trazer a análise pra vocês do Serasa, como identificar sites falsos. Vou trazer pra vocês também esse site de verificação pra gente verificar essa plataforma. Vou trazer a nota do reclame aqui e pra quem ficar até o final, galera, eu vou trazer isso aqui. Cupom de desconto pra vocês economizarem dinheiro, beleza? Primeira coisa, galera. Segundo Serasa, você tem que ter muito cuidado com sites falsos. Não somente dessa marca, mas de todas as marcas. Por que, galera? Talvez tenha gente malicioso que crie uma página parecida, muito igual, porém não é a mesma. Ele muda alguma coisa na URL ali, é uma página clonada. Você coloca os dados de pagamento, não recebe o produto. Seu cartão de crédito é clonado e não tem seu dinheiro de volta. Não é culpa da empresa, é você que não prestou atenção, infelizmente. Pra que isso não aconteça, o Serasa dá diversas dicas aqui. Você tem que ver se tem CNPJ, CPF. Você tem que ver se também tem um bom domínio, tempo de mercado da sua empresa. Se também a URL é verdadeira. Pra isso, galera, eu vou fazer a verificação pra vocês agora. Vou copiar a URL, ok? Acabei de copiar ela aqui. Vou nesse site de verificação, colar ela aqui e mandar verificar. Lembrando, o link vai estar na descrição dessa URL verificada, no comentário fixado, ok? E o cupom do QR Code, pra facilitar pra vocês. Bacana? Tá aqui o nome da pessoa que é responsável, CPF, ok? Segundo o Google, é uma empresa popular, isso aqui é bem interessante. O reclame aqui deu uma nota de 9 pontos, que é muito legal também. Tempo de registro, mais de 8 anos, isso aqui também é muito top. Categoria do domínio popular no Brasil, galera. E tem o selo HTTPS e SSL ativo. Traz uma segurança maior. Vamos no reclame aqui ver a nota, ver se realmente é verdade. Tô aqui, Soldier Nutrition. Tá aqui, galera. Nota 9.2. Significa que essa empresa, aparentemente, legal. Que todo mundo que vem cá teve problema. Eles resolveram os problemas, grande parte, ok? Você vem cá, avaliações, ó. Sete dias, quinze dias, teve problema e foram resolvidos. Isso aqui é bem interessante, ok? Então, não é a minha opinião. A opinião da galera, todo mundo aí, uma nota acima de 9. 9.2. Bem legal, né? Outra coisa, galera, que eu vou trazer pra vocês é o cupom. Caso você decida comprar, galera, você vai nesse site aqui, ó. www.cupompromocional.com Vai cair nessa página aqui, beleza? Vou deixar o link também no QR Code. Você pode clicar aqui e colocar Soldier. Não precisa escrever tudo, não, tá? Só escreve uma parte e já dá certo. Abriu. Aqui você clica no ícone. Vai colocar aqui mostrar cupom. Aqui vai te mandar pra página de frete grátis, pra você aprender a ganhar um frete grátis. Vai te mandar pra página oficial, pra você não cair em páginas spam. E o mais legal, você vai voltar e vai ter o cupom liberado aqui. Já dá pausa no vídeo, anota esse cupom. Caso ele não funcione, entra no site e pega o cupom mais atualizado, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês. Só te peço uma coisa, deixa o like, se inscreva no canal pra mais conteúdos como esse. Até a próxima, o quê? Fui!